Fala, parte do YouTube, beleza? Ready Games era pra mais um vídeo, bom galera dessa vez dentro do canal Uma gameplayzinha de LOL e dessa vez a gente tá com a Zoe, beleza? Ela fica fazendo essas coisas engraçadas, vai ser da hora Vai ser da hora jogar com ela E o engraçado... Ah, pera aí A povo não tá aqui falando que vai mudar a configuração de vídeo E eu não sei que... Mano, eu não vou falar nada, porque tem um Echo Jungle, cara Pelo que eu sei, Echo não é Jungle, eu tô errado, galera Comentem aí, véi Tem um Kotoko bem aqui, véi Engraçado, e quando eu inicio a partida, eu toco uma partida de... Toca uma música diferente quando você vai midi com ela Toda vez que eu fui midi com ela, sempre toco uma música diferente É falta de remédio, fraqueza É mais engraçado, vamos Ah, meu Deus, tem logo o Master E aqui, vai tomar no... Ah, velho Perdendo a graça já, esse jogo Pera aí, ele quer ir pra cima, né? Não, eu quero que ele venha Venha! Venha, tu vou pegar minha marrita! Eu vou pegar minha marrita, meu irmão! Eu quero que ele venha, né? Ele colocou aqui, também vou colocar também Ah, não tô conseguindo colocar, não sei porquê Mas de boa, dá pra atacar aqui, porque parece que ele vai fazer Jungle Mas eu não sei não, ele tá bem recuadão ali, hein? Com o Wind Master é que eu não consigo fazer o combo nele de vez em quando Deixa ele paradão aí, vai! Vambora que ele vai ficar meio puto com nós Vambora que eu quero pegar logo o nível 2 aqui A gente já tirou muita vida dele Vixe, cara Se esse cara vir pra cima, mano, já tá ferradão Não, venha Eu quero que você venha Eu quero que você venha Dá de paralisar ele ali só pra nós atacar Peraí, sai daí Droga, catou no Minion Ele tá lá fazendo a concentração, né? Esse viado Que ele vem querendo atacar nós Olha lá, mano Ele tá fazendo Jungle, cara E tá morrendo Meu Deus, cara A gente pode falar do negócio desse, mano Vai lá, Minion Cara, eu quero que esse cara avance, velho Não tem perigo nenhum aqui, velho Fica de boa Só tem uma coisa bem aqui Droga, catou no Minion de novo, mano Pô, mano Catou no Minion de novo, velho Droga, catou nem ninguém Olha os caras ainda aí, ó Tá, tô sendo focado Usa o Flash Vou tá lá pra base Pegar algum item Os caras já me deixaram com pouco Eu vou pegar item de mana Porque eu gastei bastante mana nessa brincadeira Mataram o Echo Kotoko também Mas é dois no mid Cadê a... O que tava comigo? Aí some, né, filho? Fico só eu aqui no... No mid, né, mano? Ela tá indo também Vai cair Minion, mano Nessa bosta O segredo é usar as skills Nos Minions E é isso, mano Pra farmar Droga É, o certo seria atingir ele Mas tudo bem Olha o Master ali, bem ali, ó Deixa eles lá fazendo o PVP deles ali Tô fazendo o PVP na jungle, velho Os caras tão fazendo o PVP na jungle Morreu A gente fala o quê, velho? Eles vão morrer aqui Tá prestando a atenção que os caras vão vir bem aqui, velho Então você tá ferrado Calma Aqui é logo um cotoquice ali, velho Ele deve ter tirado... Ela deve ter tirado bastante vida dele, aparentemente Peraí Opa Vai tá de boa, mano Ele não tá tão... Ele não tá com muito ataque Mas ele sabe que... Eu tiro bastante vida dele se ele vir Ó, 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 ó Dá pra usar? Vai Pronto Eliminei o cotoco do Master Yi Vai Tava na hora já, né, mano? Peraí Pegar aquele cara bem ali, velho Não dá pra até pôr aí base, mano Ah, vou dar base Foda-se Peraí Não, 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 não Não é pra dar base Mãe Ah, errou Atingiu o Eliminei Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Ah Otário, mano Mais um Deixa eu lá dar retorno base Vai, esses caras tão muito cotoco, mano Vamos pegar um Vamos pegar uma botinha Caraca, já, mano? Só não vou lá porque é duas atiradoras E duas atiradoras normalmente é uma bosta, mano Acho que de qualquer forma dá pra poder pegar esse mid aqui Eu vou tentar de novo matar esse Master Yi Porque ele tá brincando ali de boneca, né, mano? Assinar pra ele lá como é que se brinca de verdade aí Ó lá, cotoco vindo Dois cotocos, mano Aí fode nós, né, mano? Porque não tem nenhum cotoco aqui pra ajudar nessa bosta Tem que esperar os caras avançarem mesmo Mano, o Echo tá logo ali, velho Por que que o Echo não ajuda nessa bosta, mano? Deixa eu até pedir ajuda pra ele, vai Ah, ele tá vindo Não sei se ele tá vindo Aí, dropou uma skill Skill de cura É uma skill bem útil Peraí Kotoco Vai, cai na armadilha, Kotoco Calma Catou no minion Eu tirei uma vidinha Não foi muito, mas Ah, é só isso? Isso é o que você sabe fazer? Ah, seu Kotoco, mano Catou no minion, sem querer Vem Daria tentar pegar eles três Então eu vou economizar um pouco Pronto Só pra dar uma curinha, né, mano? Tem que... Eu vou dar retorno base Pra ver se eu consigo Mas mesmo assim eu tô sozinho nessa bosta Então eu tenho que pedir pro Echo Vim cuidar aqui do Midge Não sei se ele vai vir Ele tá vindo ali, ó Espero que ele venha Só cuidar aqui rapidão, mano Se ele vir Aí, bom Mano, eu vou ter que ir lá rapidão Porque não tem ninguém lá Então eu tenho aqui Que eu consigo o poder de habilidade Eu vou pegar ela também Chamar o polvão lá pro Midge Porque eu só tô eu sozinho nessa bosta Uns dez lá no bot, mano Mas beleza, né, mano? Mas eu tô conseguindo lidar bastante aqui no Midge E provavelmente o Master E Deve estar fazendo jungle lá, véi Ele tá com maior medo de mim Esse Kotoco Não, peraí Eu quero que ele avance Cadê, véi? Avança Droga Vou ter que dar retorno base Peraí que o polvão tá sofrendo ali no Midge Tá sofrendo ali, peraí Cara, os caras tão se quebrando aqui no meio, cara Ele tá quase pedindo pro Echo ir junto comigo ali Tá fogo, viu? Ele tá até fazendo a jungle direitinho Ele tá conseguindo fazer uma jungle legal Avança, avança Avança Ninguém acredita, mano Ele puxou Ele achou Nossa, caralho Não, mano Por isso que eu falo com esses caras que jogam lore muito Kotoko, mano Morreu, mano Morreu de graça, velho Morreu de graça Eu vou dar retorno base lá Pra poder pegar um item lá Vamos ver se a gente consegue pegar um itemzinho legal, vai Vambora logo Porque A gente tem que pegar essa Coisa aqui Pedindo pro povo vim aqui Me ajudar aqui Porque tem uns três lá Que tá lá no bot, mano E o Echo Que tá fazendo jungle Não vem ajudar aqui no Midge, mano É só vim aqui, velho É só isso, cara Quase apresenta Eu apertei lá Pra eu voltar Venha 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 Mano, eu quero só que esse cara venha Vem, Kotoko Só não dou mais kill nele Porque tá Ó O bot morreu de graça também Peraí, o Minion Não De jeito nenhum, cara Oxi Os caras que tão jogando mal aí Vem Ah, vou ter que voltar pra lá, velho Droga Ah Saco Os caras não jogam, velho Jogam direito Eu não vou nem Nem a pau pra base, mano Eu não vou nem a pau da base Só vou dar base Se eu tiver morrendo mesmo Ó o Kotoca Ó lá a Kotocage, mano Ó lá a Kotocage Ó a Kotocage Ó a Kotocage Morrei Ah, meu Deus Eu morri Beleza Mas de qualquer forma Tá de boa, mano 3 de 1 já era Ah, meu Deus Ó lá O que ele tá avançando direito aqui, ó Até poderia, mano Que ele me cagou na... Ele me matou na maior cagada mesmo Tipo Mano, até poderia ir pra cima, mano Não sei nem se eu vou Ai, sai daí Sai daí Deixa eles vim Deixa eles vim Quero que eles venham Os caras tão logo na torre Os caras tão na torre, mano O cara tá logo nível 10 ali, velho Esse Kotoca O Kotoca tá nível 10 Ah, não vou deixar você avançar, não, filho Isso aí é muito Kotocage Pra avançar Por que que o Kotocage Não coisa logo, velho Droga Espero que o Kotoco vim, mano Bom que ele Se ele tentar Tentar fazer igual Aí, Kotocage aí Morreu de graça Peraí, ele vai reviver Peraí Ele vai reviver debaixo da torre Vai morrer de novo Vai morrer de novo Esse cara tá de muito hack, mano Mais de boa Beleza Peraí Eu vou ter que Precisar de ficar Meio aqui Dar um retorno base Mas eu posso ficar aqui relaxando A gente que eu posso atacar a torre, né Ah, mano Dane-se, mano Se eu morrer mais uma vez Tudo faz Não, ele vai vir Ele vai Alguém aí, ó Negócio cristiana, mano Tô ferrado Tá nível 11 Ela, velho Uh Retorno base Nem como, mano 10 mil aí, velho Retorna logo Pelo amor de Deus O povo vai ter que atacar aí, filho Hum Meu Deus do céu Não tem nem como O povo é o maior ruim da pega, velho Eu sei que eu não vou lá, não Eu não tô nem aí, velho Peraí O povo não tá muito com o Tocage, mano Caraca, mano Não tem nem como, mano É logo o Master Bem ali, velho Aí pronto Pelo menos um pouco mais, né Vamos pegar Ah, vai Tá na hora do Rush Tá na hora de meter pau em todo mundo É dois que param o tempo, mano Peraí, peraí Droga Muito cotô Com esses caras, velho Alguém mata ele, velho Mataram Pá Toma Tá na hora de dar retorno base Sai daqui, velho Tá na hora de dar um retorno base E infelizmente eu tô sem dinheiro Pra fazer qualquer coisa E eles derrotaram algum tipo de dragão Então eles vão vir pelo bot Então eles vão vir pelo bot, mano Mas tá ferrado Tô fazendo algum tipo de batalha lá na jungle, mano Agora todo mundo vai atacar essa torre agora, mano Caraca, mano Melhor não ficar bem aí Mano do céu Mano Pega o Master Pega o Master Pega o Master Pega o Master Roubaram minha kill, velho Roubaram minha kill Ou morri É aleatório Vai tá de boa, cara Caramba, mas a gente também caiu no meio da quebradeira também A gente caiu no meio da quebradeira mesmo Fih, vai pra cima Tem logo Três vindo aqui em cima Todo mundo vai querer fazer um Nem é um pentakill Isso nem se chama pentakill Putz, cara O problema é que é o Master, mano Olha lá, olha lá, olha lá Vindo, tá vendo? Pera aí, olha lá Tão vindo ali, ó Não tem nem como, mano Não tem nem como Quando não tem muita gente ali atacando Vai atacar o Noxus, já era Já era Então, galera Então, galera Esse foi o vídeo Foi rapidão até, né Foi uma partida aí De 26 minutos Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixa o seu like Compartilha o vídeo pra mais a gente ver Se vocês não for inscrito no canal Não se inscreve no canal Deu pra jogar um pouquinho de zoe, né Pra vocês verem um pouquinho Morri pra caramba Mas é o jeito Então, falou Falou E Falou Falou Falou